Se alguma coisa dentro de você está te dizendo que a sua vida financeira precisa de ajustes, pode ter a certeza de que precisa mesmo. Afinal, ninguém que está com as finanças em dia, sem dívida, com uma reserva financeira, com investimentos dando retorno, vai pensar desse jeito. Inclusive, tem muita gente que precisa de ajustes e nem se toca. Então, se você percebeu alguma necessidade de mudança, ou se você é um jovem que está aí começando agora, você está no vídeo certo. Porque hoje eu vou falar sobre algumas lições de finanças pessoais que tiveram um impacto profundo em como eu gerencio o meu dinheiro. Essas lições foram fundamentais para me ajudar a tomar decisões mais inteligentes e melhorar o bem-estar financeiro geral da minha família. Obrigado por clicar nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o professor Fábio Schultz, sou educador financeiro há mais de 10 anos, e eu criei esse canal aqui para você ser mais amigo do seu dinheiro. Gerenciar as finanças pessoais é uma preocupação universal. No entanto, muitas pessoas não têm educação formal sobre o assunto. E infelizmente, muitas vezes, esperam navegar por esse mundo complexo sem orientação. E como alguém que cometeu os seus próprios erros financeiros ao longo dos anos, eu não poderia deixar de desejar voltar no tempo e oferecer alguns conselhos para o meu eu mais jovem. Mas como isso não é possível, eu tento fazer isso para o meu filho e registro tudo aqui nesse canal. Sempre lembrando que nunca é demais, nunca é tarde demais, para você assumir o controle da sua situação financeira e fazer mudanças positivas. A primeira regra de ouro das finanças pessoais é compreender a psicologia por trás dos nossos comportamentos e atitudes financeiras. Afinal, o nosso relacionamento com o dinheiro é uma bagunça de emoções. Felicidade, segurança, estresse, vergonha e muito mais. Tudo isso é resultado das nossas experiências e do nosso comportamento social. Se o dinheiro foi escasso na sua infância, é normal ficar tenso agora na hora de gastar ele. Se você sempre nadou em dinheiro, é comum ver o dinheiro com mais liberdade. Entender esse lado emocional é a chave para equilibrar o nosso orçamento e viver mais tranquilamente. Mas calma lá que emoções não são as únicas que dão as cartas nas nossas decisões financeiras. Os vieses cognitivos e inconscientes também têm um papelzinho nisso tudo. Mas o que é isso? Esses vieses são como atalhos mentais aí que às vezes nos deixam na mão, levando a escolhas que não fazem sentido. Quer ver? Um exemplo é a falácia do custo irreversível. Onde nós insistimos em investir tempo ou dinheiro em algo que não está dando certo, só porque nós já investimos muito tempo e dinheiro naquilo. Outra forma de exemplificar isso é tipo quando um produto é exibido com um descontão de 40% e isso nos parece ser mais sedutor do que o mesmo produto pelo preço original, mesmo que o preço final com desconto seja igualzinho ao preço original. A comparação social também influencia as decisões. Nós julgamos a nossa situação financeira com base no que os outros ao nosso redor têm. Um vizinho comprando um carro novo e luxuoso pode nos fazer sentir inadequados e nos tentar a gastar mais, ou pode nos motivar a estabelecer metas financeiras muito mais elevadas que aquelas da nossa realidade. Em última análise, os nossos pensamentos e percepções sociais em relação ao dinheiro impactam demais em como nós o gerenciamos. E falando em gerenciamento, vamos a outra lição aí, desenvolver habilidades de gerenciamento de dinheiro. Isso nos ajuda a tomar decisões que apoiem as nossas necessidades e valores, em vez de ficar reagindo emocionalmente a isso tudo. Criar e manter um orçamento é essencial para ganhar controle sobre as nossas finanças, mesmo que pareça difícil no início. Em termos simples, isso envolve equilibrar as suas entradas e saídas para gastar menos do que você ganha. Talvez você já soubesse disso. Afinal, o caminho mais rápido para a ruína financeira é comprar além dos nossos recursos. Embora gastar mais possa parecer uma satisfação imediata, muitas vezes leva a consequências a longo prazo, como dívidas, estresse e por aí vai. A pergunta então é, como é que você pode resistir ao impulso de gastar excessivamente? E a resposta está no orçamento. Para começar, determine a sua renda mensal líquida, que é o valor que você recebe depois dos impostos e outras deduções já terem sido retiradas. Em seguida, calcule as suas despesas totais, incluindo aí habitação, transporte, alimentação, contas de serviços públicos, pagamentos de dívidas, enfim, todos os seus gastos. Para obter um desenho preciso disso tudo aí, compare a sua renda com as despesas. Se as despesas forem maiores, procure áreas onde você pode economizar. E eu nem quero dar exemplo aqui aonde porque cada um tem uma realidade diferente. O objetivo é fazer com que a renda seja maior do que as despesas. E sempre tem um jeito, você sempre vai conhecer alguém que ganha menos e vive melhor do que você. Crie um orçamento realista que cubra suas despesas fixas, pagamentos de dívidas e a construção de uma reserva. O que sobrar é o que você pode gastar nesse momento. Tá, ok, talvez não sobre por enquanto. Mas não ultrapassei, siga rigorosamente esse seu orçamento. Inclusive eu já fiz vídeo sobre como você pode montar esses contornos aí. E no final desse vídeo aqui eu deixo o link pra você. Antes de fazer qualquer compra, verifique se ela se encaixa nesse seu orçamento. Se não, simplesmente não é acessível. Recuse as tentações de compra por impulso, ameaçando aí o seu orçamento. Poupe para as despesas maiores, como férias, móveis, eletrônicos, em vez de você pensar em parcelar. Abre uma conta investimento separada e configure para que você consiga fazer transferências automáticas a cada salário, até você atingir o seu objetivo. Uma vez que você estabeleceu um orçamento, é importante priorizar o pagamento das suas dívidas, caso as tenha, né? E faça isso de forma estratégica. E aí, segue as seguintes etapas. Primeiro, crie uma lista abrangente ali de todas as suas dívidas. Depois, verifique quais cobram mais juros. Tente renegociá-las. Garanta no seu orçamento que você vai fazer os pagamentos de todas as contas. Cuidado para não ultrapassar os limites do cartão de crédito também, né? Usar mais de 30% do seu limite, inclusive, pode prejudicar a sua pontuação de crédito, sabia? Então, mantenha os saldos baixos e pague os cartões sempre e integralmente a cada mês. Uma dica para quem tem dívida é pagar sempre com dinheiro físico, sempre que possível. Isso aí vai te proporcionar uma sensação mais tangível do que você está gastando. Usar cartões de crédito, para muitas pessoas, as desconecta da realidade de que aquilo ali é dinheiro de verdade sendo gasto. Viver abaixo das suas possibilidades pode, sim, exigir algum sacrifício, mas é a única maneira de evitar gastos desnecessários e acumular riqueza ao longo prazo. Próxima lição é sempre investir em você mesmo. Se você deseja aumentar a sua riqueza, um dos investimentos mais valiosos que você pode fazer é em você mesmo. Ao dedicar dinheiro e tempo para aprimorar as suas habilidades, saúde e conhecimento, você aumenta o seu potencial de ganhos no presente e garante crescimento no futuro. Investir na sua saúde e aprender novas habilidades para ganhar experiência dá ótimos retornos. Invista tempo para expandir o seu conhecimento. Isso, claro, que vai exigir dedicação e compromisso, mas os retornos são muito bons. Priorizem-se como um investimento valioso para o seu sucesso a longo prazo. E uma outra lição valiosa também é ter uma grana extra guardada para aqueles imprevistos chatos que aparecem do nada. É a famosa reserva de emergência, uma verdadeira mão na roda em situações como uma consulta médica inesperada, um reparo no carro ou até mesmo uma demissão. Ela é como um colchão de proteção e a recomendação é ter guardado ali o equivalente a 4 a 6 meses dos seus gastos essenciais. Isso aí vai te dar mais tranquilidade para arriscar um pouco mais em investimentos que trazem retornos maiores. Comece criando uma conta exclusiva para ela, diferente da sua conta de gastos diários. Essa divisão ajuda a manter o dinheiro seguro e longe de tentações. Se puder, programe transferências automáticas todos os meses, assim que você receber o seu salário. As pequenas quantias que sejam nelas vão se acumulando e quando você menos espera, a reserva já está própria. Evite utilizar a reserva para gastos não emergenciais. Considere esse dinheiro aí como uma forma de proteção e use-o somente em situações de emergência financeira verdadeira. Reduzir temporariamente o seu padrão de vida pode ser uma maneira muito eficaz de economizar dinheiro e acumular mais rapidamente as suas reservas. Para ter certeza que você não vai esquecer de nada, pega um papel e uma caneta, volta no início desse vídeo aqui, assiste de novo anotando tudo e comece ainda hoje. E se não der para anotar, encaminhe o link desse vídeo aqui para alguém. Além de você dar essa dica para aquela pessoa que é importante para você, você também vai salvar o link para você ver depois. E claro, se inscreve nesse canal aqui para você não perder novos vídeos. Siga essas dicas aí para você ter uma vida financeira mais tranquila. Eu vou deixar então aqui o outro vídeo para você poder fazer, criar os seus controles aí até de forma manual, tá? Seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço!